Estrelas Entre partífica Entre o norte e o sul Entre o norte e o sul Cruzando sobre os raios Antenas de TV Por que você me olha Se você não me vê Sobre os oceanos E dessas guerras frias Não deixe anoitecer Não deixe escurecer O nosso dia Estrelas vão fugindo Entre os faróis e o mar Neste azul Que é azul Que é azul O nosso, nosso lindo Entre partífica Entre o norte e o sul Cruzando sobre os raios Cruzando sobre os raios Antenas de TV Por que você me olha Se você não me vê Sobre os oceanos Por que você me olha Se você não me vê Sobre os oceanos Sobre os oceanos Em doces guerras frias Não deixe anoitecer Não deixe escurecer O nosso dia O nosso dia Se você não me vê Se você não me vê